Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Repara o Dia de Hoje. Primeiramente, meu look de hoje, né gente? Estou aqui de preto, né? Esse é meu segundo look, né? Para homenagear Taylor Swift 2006. A botinha preta que eu comprei na Pastoral, né gente? No bazar, super linda, né? Essa vibe de Taylor Swift no Picture to Burn, que é um clipe muito bacana, que eu acho, né? Muito legal, né? E tô aqui com esse cabelo todo encaracolado, que eu mesma fiz com um truque de internet, né gente? Ficou muito legal, né? Olha só como é que ele ficou cacheadinho. Então, né gente? Vai ser um batonzinho, olha só como vocês podem ver, um batonzinho bege. E tá com brilhinho, tá gente? Só pra vocês saberem, porque essa vibe da Taylor é assim mesmo. E esse make-up também é inspirado nela. Branco com rostinho e preto, super lindo, né gente? Sumassato. E aquele olho dela de começo de carreira, eu acho lindo. Então, né gente? Que suceiras quem me deu foi o Itaís Bacete, seu anel foi minha tia. Tô com esse esmalte que é bege, né? Tá color trend de glitterzinho. Pra falar pra vocês, né gente? Primeiramente, uma reflexão, né gente? Vamos tentar ser felizes conforme a gente tenta, né gente? A gente tenta criar a felicidade da gente. A felicidade é a gente que faz. Então, né gente? Pra falar pra vocês... Hoje o clima tá agradável, até tá calor, mas só que tá nublado. Tô ficando meio que preto nos arquivos, mas tudo bem. Então, gente. Pra falar pra vocês que hoje, finalmente, a gente vai assistir o filme e o mestre dos brinquedos, que é um filme de terror bastante esperado pela gente, né? Eu vou fazer uma chapinha no cabelo hoje, tá gente? Pra amanhã e pra missa. Eu não vou ficar assim com esse cabelo encaracolado, tá? E também, né? É... O que mais, né gente? Vou trocar esse esmalte que eu não gostei dele. Ontem eu não consegui postar nada, gente. Quase nada nas redes sociais. Eu desmaiei. Deu muito sono. Não sei porquê, né gente? Mas deu um cansaço emocional muito grande, né? Daí eu acabei dormindo. Então, eu não consegui. Mas eu vou tentar postar os atrasados hoje. Gente, vou tentar, né? Não prometo conseguir. Então, né gente? Falar pra vocês também. Vi e aprovei de ontem, né gente? Eu vi outras coisas sobre Taylor. Eu vi o Picture to Burn, que é o clipe que eu tô inspirada hoje, né? Que ela tá lá e daí ela descobre que o cara tá traindo ela. E daí ela imagina um monte de coisa na cabeça dela. Toda de preto lá, toda linda, né gente? E vi também... É... Ah, a coreografia nova, né? Do Zé Felipe, né? Juntamente com o Pedro Sampaio, que é Olhadinha. É um clipe muito bacana, muito interessante. Eu gostei demais da vibe da música e fiz a coreografia pra vocês hoje. Hoje, então, a gente vai assistir filme e tudo mais, né gente? Hoje a gente tem que comer mini pizza. É o que mais, né gente? Ai, eu acho que só é isso mesmo, né gente? Homenagear a Taylor, que eu falei pra vocês. Que vai ser uma semana sim, outra semana não, né? Pra dar uma equilibrada. Então, eu acho que é só isso. As novidades da Repara o dia de hoje. É isso. Tchau. Tchau.